Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe seu like, seu joinha, seu comentário para ajudar o canal na mirra do futebol a crescer. E vamos para a entrevista do Abel sobre a vitória do Palmeiras em cima do São Bernardo com o gol de Flaco Lopes e vai embalado para o derby. O clube é valorizar os jogadores através do nosso trabalho que é o que nós podemos prometer. Os direitos de imagens e som exclusivamente do canal Band Sport. Felizmente os nossos jogadores sabem aquilo que nós trabalhamos dentro do clube e sabem também lidar com aquilo que é o 8 do 80 do futebol brasileiro. O Borja aqui não deu nada, foi completamente atrocidade pelos nossos torcedores, está no River, está bem. Entre outros, podia estar a falar no Pedro que saiu no Flamengo e foi associado, o Hulk que saiu no jogo do Atlético Mineiro. Jogadores fantásticos, com registros fantásticos, mas a cobrança aqui é muito grande. Já disse, tenho pena que os mesmos torcedores dos palmeirenses, dos corintianos, dos são-paulinos, enfim, de outros estados também, os de Fluminense, os do... que não fossem tão exigentes que são com os jogadores treinadores como são, como deviam ser, com as regras da sociedade, fazer cumprir as regras da sociedade e não são. Queria eu, ou queríamos nós que fôssemos todos tão exigentes com a nossa sociedade, que era a sociedade onde eu vivo, no Brasil, como são com o futebol brasileiro. Isso é que eu vos desafio a vocês, ser tão exigentes com outras classes, seja judicial, política, financeira, enfim, como são com a classe desportiva. É só isso que eu peço, porque em relação ao Flaco Lopes, e quero pôr já aqui gelo, porque... porque, como te disse, eu sempre falei, é preciso tempo, é preciso paciência, mas não é para ele, é para todos os jogadores jovens. E, infelizmente, aqui no Palmeiras, temos o caso do Zé Rafael, temos o caso do Veiga, o Veiga agora é um ídolo, mas já foi completamente amassado, queimaram camisolas, rasgaram... Eles têm isso na memória deles, eles não apagam da memória deles, eles sabem o que é ser cruel. E eu, o que procuro fazer, e já disse isso na última entrevista, quando todos os torcedores do Palmeiras, os verdadeiros torcedores, forem capazes de reconhecer o grande jogo que fizemos aqui hoje, reconhecer o esforço desta equipa, reconhecer que a estrela é a equipa, e em vez de estar a criticar, que é uma minoria, o que nós queremos é que a nossa maioria, que é aqueles que são, como dizem, a ganhar ou a perder, nós vamos estar lá para te apoiar. É isso que nós queremos. Jogámos Supercopa, tivemos a oportunidade de ganhar este jogo, nos momentos em momentos não ganhamos, perdemos, o treinador é para dar algo, o treinador não percebe, o treinador não sabe substituir. O futebol aqui é assim, o futebol aqui, o futebol não tem memória, o futebol é o momento, é o que é o agora. Portanto, eu não, isso são números, que são bonitos, mas é para vocês, eu não, se isso fosse um título, eu corria atrás disso, se ao final de 150 jogos desse um título, eu corria para esse, mas não dá nada, não dá nada. Portanto, eu tenho necessidade, como disse ao teu colega antes do jogo, de provar todos os dias a mim mesmo que mereço o lugar com o clube, de desafiar os meus jogadores com novas dinâmicas e nova forma de jogar, que é ousada, que é criativa, que obriga os jogadores a ter que ser muito agressivos no momento de bola e no momento de perda de bola e desafiá-los. Como eu disse, eu costumo dizer que, eu costumo estar sempre a comparar que quando estás muito tempo, que é o meu caso, com a minha esposa, tenho que ser criativo, não posso fazer sempre as mesmas coisas, não é? Então é o que eu faço com a minha equipa igual, tenho que fazer a mesma coisa, mas melhor, criar desafios, criar surpresas, criar formas de me surpreender sempre, a minha esposa, que é para ela não me largar, não é? Portanto, é o que eu faço com os meus jogadores, exatamente a mesma coisa. Agora, ontem, o Palmeiras fez mais uma vítima, o São Bernardo, 1x0, tranquilo, graças a Fláculo Lopes. Então vamos conversar sobre isso. Ah, beleza, beleza. Valeu, Charles. Valeu, Marcelo, volta para cá. É, Palmeiras, mais um bom jogo aí, Fláculo Lopes salvou o Palmeiras do empate. E que bom, né? Mais um ano aí, Palmeiras segue firme, forte e vai lutar por título. Os outros que abram o olho. O Palmeiras sabia que o Clássico era o grande objetivo na sequência, mas tinha esse jogo importante. O São Bernardo, ele costuma aprontar diante dos adversários, não é? Empatou com o Bregantino, ganhou do Corinthians, enfim. Mas ontem, o Palmeiras, mesmo sem a sua força máxima, foi superior. É, eu não achei tão tranquilo, porque... Não achou? Não, porque o resultado acabou acontecendo só nos últimos minutos. Mas é óbvio que o Palmeiras produziu e enfrentou o mesmo problema que contra o Santo André. A falta de eficácia, diria Abel Ferreira, né? O Palmeiras construiu muitas finalizações, perdeu muitos gols. O Rony, eu não sei se ele está ansioso por, enfim, ter ficado muito tempo parado. A torcida está cobrando, está pegando um pouco no pé. O Fláculo está num momento muito bom. O Rony está muito atrapalhado, assim, naquela... Ontem ele tentou bicicleta. É, mas ele está muito assim, está faltando tranquilidade. Ele está intranquilo, o Rony, no ataque do Palmeiras. E aí, ele corre, ele faz aquilo que ele sempre faz. Ele briga, ele ganha algumas disputas no campo ofensivo. O Hendrik, interessante a gestão física que o Abel faz. Ele reclamou que ele tem um dia a menos de preparação. Mas ele precisava dar uns minutos para o Hendrik. Os comentaristas vão elogiar bastante o Hendrik, que é um bom jogador aí. Pena que vai embora, mas ele faz muita diferença no time do Palmeiras. Impressionante como o Hendrik, ele dá muita opção para o ataque. Ele estando no ataque, é impressionante como sempre sai alguma coisa. Porque ele briga muito com o zagueiro, ele tem só 17 anos. Ele aparece para receber, ele consegue ter visão de jogo. Ele recebe na frente para finalizar. É um jogador que, obviamente, eu imagino, pelo menos, vai ser titular no domingo. E aí tem o momento do Fláculo Lopes, mas aí tem alguns testes. Eu acho que o Caio Paulista, dificilmente, eu pelo menos, não acho que ele vai ter vaga na lateral. Porque, tendo o Piqueiresi e o Vanderlã, ontem o Vanderlã fez um ótimo jogo, na minha opinião. Então, o Caio Paulista vai ser uma opção para o ataque. Aí ele tem esse Aníbal Moreno, que é um jogador. E eu fico pensando, eu não sei hoje qual seria o primeiro volante do Palmeiras. Você tem o Zé Rafael e Veiga, titularíssimos. E aí, depois, você tem o Moreno, o Rios, o Menino, o Fabinho. Tem muitas opções. Eu acho que o Aníbal está ganhando essa vaga. Enfim, Renato, é um jogo para você fazer a gestão física, pensando no domingo. E ainda assim, vence o jogo. Agora, quero falar com o nosso Juvena, porque ontem apareceu um Juvena em campo, Estevam, 16 anos, que foi o responsável pela assistência para o gol do Fláculo. Quando o Palmeiras tem o retorno do Hendrik, cria mais uma opção pelo Abel Ferreira e para o Abel Ferreira. Perfeito. Eu vou numa contramão do Chico hoje. Eu acho que o Palmeiras... É difícil, é. Ele foi bem no comentário dele. O Chico está voando. Vamos ouvir. É o implácio. Esse implácio não rendeu essa semana. Botafogo, né? Não é de implácio, do Denilson. Não, porque eu acho que para um time reserva alternativo do Palmeiras, no caso, acho que foi um grande jogo, Rê. Um grande jogo do Palmeiras, criou muitas oportunidades. Mas você não foi na contramão? Não, mas acabou o jogo. É que o Chico falou que o resultado quase não veio, mas acabou o jogo com 21 atualizações. Não, é que estava encaminhando para o 0x0. É que existe um problema no Palmeiras, que para mim é a falta de efetividade. O Palmeiras tem esse problema que cria muito... Não é eficiente, Palmeiras. Depende, cara. É o desperdício de finalizações. Exatamente. O Palmeiras cria muita oportunidade, só que não consegue converter sempre em gol. A gente viu agora, o jogo de jogo é para mim um exemplo claro disso. 21 finalizações e um gol no final do Flaco Lopes, que para mim é o cara do Palmeiras nesse ano. Então é importante. O Estevão Real, um jovem que eu conheço bem, já chico, já joguei contra ele. Ah! Vai, Bela! 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 Como assim, jogou? Quanto? Como assim, conheci bem? Como assim, conheci bem? Teve um jogo festivo, que daí jogou ele e o Wesley ali na ponta e eu estava ali na lateral direita, tá? E aí o moleque é gente boa, o moleque joga muita bola ali, a gente tem um profissional. Muita! Ele merece, ele merece estar tendo mais oportunidades com a Bela, que é um cara que sabe potencializar o jovem também, a gente viu com vários atores. Você já aguentou com o Ender, com o Wesley do Corinthians, com o Estevão, pô, o Juveno se protege. Irmão! 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 Demoraram né Renata Pra anotar tudo isso né Renata Mas demoraram muito Quando eu falava, depois virou modinha né Falar de Vitor Roque, Messinho Rafael no gol de São Paulo Você viu aqui primeiro Desculpa, desculpa, desculpa Sobre a questão da dúvida Chico, vem com o pai Que o pai te ajuda A Lima Moreno titular Bola demais E sobre a questão do Rony Eu só queria pegar uma carona O que disse o Chico Eu acho que esse desconforto, esse incômodo do Rony É que faz o Rony acontecer No Palmeiras Ele sabe que ele tem algumas limitações Que ele compensa exatamente com essa loucura Com essa intranquilidade dele Ele arrisca muito e tal Só que o Rony é um jogador Que Eu entendo Ano passado ele viveu uma época muito interessante Ele foi crescendo nas mãos Do Abel, o futebol dele foi aparecendo Crescendo, se desenvolvendo nas mãos do Abel E depois ele passou a ser um titular incontestável Hoje ele vive Um momento De De uma certa dificuldade Para empurrar essa bola para o gol Mas é o tipo de jogador Que abre espaço Para outros jogadores No meio Outros que fazem A linha de frente com ele Ele abre espaço Ele puxa a marcação Ele deixa os zagueiros Os marcadores intranquilos Exatamente porque essa movimentação dele Força muito Que os zagueiros Os defensores Acompanhem Abre espaço para outros Verdade o que ele falou O Rony é um cara esforçado Corre bastante No jogo E E se não fosse isso Eu já estaria no banco Mas é um cara Que merece estar jogando Não dá para abrir mão dele não Renato Ele é importante demais Tem limitações Ele sabe O Abel sabe Mas essa intranquilidade dele Faz um bem danado Para o Palmeiras Que não tem jeito Quando a gente imagina Que o Palmeiras vai iniciar um ano Com algumas dificuldades e tal O Palmeiras já vai Metendo a cabeça para fora de novo E mais uma vez Vamos ter que aguentar Uma temporada com o Palmeiras Favorito a qualquer coisa Que for disputar De novo Renato Lamentavelmente Verdade De novo Palmeiras Palmeiras Sempre chegando Nessa última década Parabéns A diretoria Os técnicos São muito bons Jogadores Enfim Agora pelo que você está falando Eu vou até acrescentar Uma outra coisa Que me ocorreu aqui Durante o comentário do Everton Você não erra Não, eu vou dizer o que é Quando as especulações Aparecem por aí Os boatos São propagados no futebol Aí eu acho engraçado Ah, o Palmeiras É o Maurício do Internacional Que é legal Calma, não, não Só vou explicar Aí fala assim É, agora tem que pagar o Wesley É... Maurício vale tanto E a gente manda o Breno Lopes Manda o Rony para o Inter Viu, Palmeiras Se você quiser o Maurício Porque o Rony é um jogador Que pouca gente fala Mas o Abel abre mão de muitos Mas não abre mão do Rony Toda hora Ele está lá Aparecendo no time Entrando no segundo tempo Sendo titular Porque o Hendrick vai embora E antes de pensar No substituto para o Hendrick Ele vai reabilitar o Rony no Palmeiras Eu imagino Que esse seja mais um plano do Abel E se não quiser, Abel Manda para o Inter Mas quando você fala Não abre mão Você está mandando vinheta Para a diretoria do Inter Para não abrir mão do Maurício Eu não abriria mão do Maurício Mas nunca Independentemente de Qualquer outro jogador Ou qualquer negociação Acho que ele tem o potencial Para sair direto do Inter E jogar no futebol europeu Em clubes de médio a grande pobre E se a mamãe Leila Chegar com uns 8 milhões de euros Lá que falaram É, tem que ver se a multa Para o mercado interno É a mesma Que para o mercado interno O Inter deve vir a Rio Para o André Cury Mas não é só isso Não é só isso O Inter só tem 50 Não fala assim solto O Inter só tem 50% do Maurício E ele quer 10 milhões de euros A sua parte pelo Maurício Se pagar Mas chegar com 8 né pai Tá bom Pagando bem Não tem que mal tem Nesse caso não paga bem Não paga nada Agora Aqui A urgência e o tempo Me chamam Palmeiras e Corinthians Comparações Eu quero vocês concentrados Muito focados Nisso aqui Porque o primeiro duelo É de gigante Contra outro gigante O Everton e Cássio Everton Agora eu quero ver a disputa aí Dos Do Palmeiras e Corinthians Dois times grandes Jogador e jogador Quem é o melhor? Guimarães Você será o primeiro a palpitar aqui Ou votar neste caso Quem é o melhor no momento Para você No momento Difícil demais Despe, é goleada A Everton Nem pensa, irmão Meu Deus do céu Que comparação difícil Eu vou Eu vou Eu vou no Everton Renata Mas eu gosto demais do caso Lá ele Oi Papai Tá tudo bem aí A relação tá legal A relação tá bem E aí E aí E você Tá tudo bem Meu Deus do céu Tá pronto pra votar Desconcentrou Você pediu pra gente entrar Concentrado Ela também se desconcentrou É O Everton É O Everton Então tá bom Chico Garci Você viu ali? Assim Que dúvida Chico Veio até aqui Todo mundo perdeu um foco Mas eu vou de Cássio Bonita Capela O Everton só é melhor Em um quesito Contra o Cássio Com os pés Mas como estamos falando De goleiros Cássio Sgarbi Eu sou fãzaço do Cássio Tá muito fã Uma das maiores que tem No futebol brasileiro Na história Mas momento pra mim É do Everton Quero agora Pedir a ajuda de Ronaldo Que que é? Hã? Quem tem goleiro Tem Everton Nossa Ronaldo Tá de bem Essas férias Eita Eu nem perguntei nada E ele já respondeu Até o Ronaldo Tá sendo profissional O que que é? O Everton foi um grande goleiro Ainda é na atualidade O Cássio tá um pouco embaixo Mas eu vou de Everton também É Ronaldo Bom, eu Valeu, Ronaldo Quem tem goleiro tem Everton Bom, o meu voto vai em Everton Agora Marcos Rocha Versus Fagner Everton Guimarães Marcos Rocha Marcos Rocha hoje Bede Marcos Rocha hoje Chico Marcos Rocha Marcos Rocha E aí Capela Fagner não joga bola Há três temporadas Há três anos que não joga nada Marcos Rocha Não, é calma É realidade Marcos Rocha Sgarbi Marcos Rocha hoje Marcos Rocha Vamos de... Ui Tudo Ablando Pula, pula, pula É tudo espanhol Gustavo Gomes e Félix Torres E aí Everton Guimarães Gustavo Gomes Passa Passa aí a piada Não dá nem pra começar a discussão Gomes o melhor zagueiro do continente E pra você Dede O Félix Torres fala assim É o Gustavo Gomes Chico É, não dá Não dá Essa é Gomes Capelã Passa Duelo mais equilibrado talvez Gomes Não tem jeito Sgarbi Gustavo Gomes monstro Gustavo Gomes Concordo com o Everton Guimarães É o melhor zagueiro do continente sul-americano Murilo e Gustavo Henrique Passa também E aí Everton É, vou pular também Murilo Bom jogador que chegou agora Estreou agora Outro Botafogo Ele fez a estreia dele Ele é muito bom jogador Mas o Murilão está voando Mas é momento Chico Garcia É um dos principais hoje do Brasil Talvez né Ali com o Gustavo Gomes Murilo E pra você João Paulo Pouca mídia e muita bola Murilo João Pedro Eu ia falar exatamente isso Murilo Como vocês estão alinhados Só Que lindo Amizagem é show de bola Só caiu nessa luta Eu acompanho vocês Murilo tem meu voto Agora Piqueires e Caetano Que está fazendo ali um terceiro zagueiro Meio lateral Não tanto apoiador Mas marcador Everton Guibarães Passa Ah Renata Brincadeira Piqueires Uma de lavada Benilson Eu ia falar Eu vou prejudicar outras pessoas Não vou falar não Piqueires Chico Garcia Você não entende de nada Eu vou te explico em off Podia ser o Caetano Podia ser o Hugo Podia ser o Palácio Podia ser o Fábio Santos É Piqueires Capelanes A família do Caetano Vota no Piqueires Esse caso Piqueires Esgarbe Pra mim Sabe quem seria titular no Corinthians hoje? Matheus Bidu Mas seria Piqueires da mesma forma Meu Deus Eu vou com o Piqueires Tá maluco Vou com ele Bom Piqueires Agora temos Aníbal Moreno Contra Ranieri Muito elogiado também nesse começo no Corinthians Everton Guimarães Aníbal Moreno Renata Muita bola Dedê Aníbal Chico Precisava fazer essa comparação hoje Por que? Não quer? É Aníbal Capelanes Ranieri é um jogador inteligente Ele joga pra torcida Mostra a raça Mas bola Caníbal Moreno E aí Esgarbe? Eu gostei muito do que eu vi do Aníbal até aqui Mas o Ranieri tá me impressionando nesse começo de temporada Então eu vou votar no Ranieri E você Ronaldão vai se manifestar? Eu não tenho você Vou passar meu voto pra você Vai valer dois Ah então tá Então já vai comigo Aníbal Moreno Aníbal Moreno Agora seguimos com o Zé Rafa Agora o vídeo acabou aqui Acho que deu um problema aqui Mas é isso aí O Palmeiras tem mais time Os jogadores são melhores E esperamos que Um bom jogo Um bom derby Que vença o melhor E é isso aí Um abraço a todos Deixe seu like Seu joinha Seu comentário Pra ajudar o canal a crescer E em breve Vamos estar aqui Com o debate Ao vivo Um abraço a todos Até o próximo vídeo Um abraço a todos E aí Um abraço a todos